Vamos embora, como é que te chamas? Alexandre Nunca pensei Nunca as vê-te nos vídeos, nunca pensei que vai andar contigo um dia Ah, vais andar? Então porquê? Então pá, o que é que se passa com o Mini? Vamos lá! É fixe? É fixe, é fixe, é muito fixe, dá um bateria no mínimo, que caralho! Bora, Máfrer! Obrigado, Guilherme! Só tinhas o capacete porque... Não, boa! Serve? Como é que te chamas? Guilherme! Guilherme! Sim! Já andaste aqui? Não! Já andaste? Estamos com o pai de um amigo. É que caralho, é o teu estreio no Estoril! Vamos embora! O que é que esperas do Kappa? Anda bem, anda mal ou está cadada? Não vai! Achas que anda bem? Vamos embora! Estou gostoso! Agora já tem 70 e 20, mas já tem 70 e os troncos! Vamos embora! Temos onda para apanhar! Temos que apanhar aquela onda! Temos que? Um momento, teremos que vou embora! Vamos embora! Como um baterista allenou! Estou a trabalhar também um bocado mais tarde e tenho que apanhar um bocado a trajetória para a volta para mim mais um bocado, como andamos pouco, olha, é uma maneira de a gente se divertir, criar aqui alguma adrenalina. Obrigado. Obrigado, Liu, mano. Obrigado. Já acabou. Já acabou, já acabou. Mais mais? Acabou a sessão. Ei, a foda-se como eu, o gajo. Acabou a sessão. Mas não mais mais? Agora só à tarde, no princípio. À tarde, já sabes. Quando pensar, chama. Diga para mim. Não, não é? Vamos embora. Vamos embora. É o capo do gajo, boda. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O anda deu certo dia-a-dia! Para onde é que a gente estava com este? Quase em cima! Um bocadinho grande! Ao menos andam todos, não é? Ao menos isso! A casa para todos! Há que saber a diferença! Para todos e todos! Bora! 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 Siga-se! Maltinho a vir aqui! Subscreveu o canal! Bora! 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 Vamos começar a brincar! Vamos embora! É fiche! Olha que salteu! Fiquei! Puxa! Fiquei! Esteneo segue! Pode maravilla! Mantenha no sistema várias! Ai! Ainda tem um bocadinho de óleo que se dá por causa de muito manhã mas um carro que trebou aqui óleo Tem que me arrumar, bora, bora E aí, que tal? Estou triste? Estou estupro, acelero, ai mãe Que tal? Espeta a água do fogo, isto é uma cena única Brutal, brutal Brutal Brutal, meu irmão Brutal Brutal Estás a gostar? É o que interessa, é um vício de fogo Brutal Brutal A asivou E a brutal A garra é tão foda-se, a garra! Vai avisar a malta que quem não veio, evite vindo! Fogo! 5 eirinhos bem gastos! Estão precisando de uma garra é tão foda-se! Se inscreva no canal e ative as notificações... É muito bom! Você está em que você tem que chegar lá, não é? Já é tudo, eu não acabei de ir... Vem deixo! A gente não pode, não é? A gente está aqui no final, não é? para a malta andar toda mas assim estás a andar bem mas tem que fosse mais devagar como estava a dizer só faltava andar a chever o que vim na agenda Obrigado Yuri Andam menos Andam menos com ele Andam menos com ele Boa tarde Como é que te chamas? Já andaste aqui ou não? Ainda não Vamos embora E é a primeira vez num campo Num campo? Primeira vez é num campo Vamos embora Vamos lá ver se o homem gosta do campo Primeira curva, que tal? Primeira curva, que tal? O carro, o carro até se agarram aí Na parte da sala Vamos lá Vamos lá Vamos lá Weis No É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vivo Pelo menos assim, não tenho visto os campos Nunca... Nunca... Não precisa ser dado Pelo menos assim... Acabou a ser a mão Obrigado Acabou 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 É só eu, bora, bora então Mais uma vez, só faltas tu, és o último, vamos embora Vamos ver Estão vendo andaste aqui não? Não Nem aqui, nem de campo, nem nada, já tinhas andado de campo? Não Acabou Afinal acabou mesmo Olha foda-se Mas ainda vais andar mais uma vez? É para perceber não, já não tenho mais sessões Não Olha, mas eu estava a dizer que acabou Era que eu não ia andar mais Mas não era que tinha acabado a sessão Afinal acabou mesmo a sessão Grande merda Vem olha, desculpa Amém